Já esta obra de arte corporiza uma busca incessante de uma perfeição, recorrendo a símbolos e a uma linguagem high-tech, para capturar o zeitgeist do novo mundo. Chegou a alquímia, uma máquina de café como nunca viu, uma simplicidade como nunca sonhou. Delta Q, o café dos cafés. O café dos cafés.